Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Desculpe a ausência esse tempo que já passou da minha última postagem e hoje eu estou, na verdade, no final de noite de algumas reflexões que eu fiz sobre a provocação de um grande amigo, o André e ele me mandou basicamente um texto sobre o que tem acontecido no Chile, as manifestações nos últimos tempos e ele me questionando de que forma a arquitetura estaria relacionada a tudo isso de que forma a arquitetura favorece ou impede determinadas transformações na sociedade é um tema bastante pertinente que já ocorre há bastante tempo geralmente nós, arquitetos e urbanistas, discutimos isso pelo viés da morfologia urbana, do desenho ou até pelo viés da pedagogia educacional de como a educação arquitetônica e estética transforma as pessoas e a sociedade de modo geral, isso é um tema muito presente nos tratados de arquitetura a ideia de que a arquitetura transforma a sociedade, ela educa as pessoas e essa educação eleva o gosto estético e, portanto, também a concepção política da sociedade da polis da cidade contudo, a provocação que ele me mandou não é por esse viés não é pelo viés da estética, o viés da composição arquitetônica, da linguagem é de fato pelo viés pragmático, numa situação dessa que a gente está vivendo, social, por exemplo, no Chile o que é que a arquitetura, qual é o papel da arquitetura, o que a arquitetura pode ou não fazer e em que momento da história ou do tempo histórico ela pode atuar bom, eu tive que recorrer a alguns números de um livro importantíssimo que eu estou terminando a leitura, mas que já me deixou bastante aflito é esse livro aqui, do David Wallace, chamado A Terra Inabitável é um livro importantíssimo, editado pela Companhia das Letras ganhou vários prêmios pelo New York Times recomendo bastante, é uma história do futuro basicamente ele discute a questão climática e como isso vai transformar as cidades para vocês terem ideia do que esse número os números que esse livro coloca é o seguinte baseado obviamente em relatórios oficiais das próprias Nações Unidas até 2050, daqui a pouco, uma geração daqui para frente dois terços da população mundial vão estar vivendo em cidades isso é um tema muito sério porque a gente não planeja cidade, principalmente no Brasil, na América Latina a gente não tem planejamento de cidade o problema hídrico, por exemplo, que a gente está enfrentando na cidade que eu moro, de Sorocaba, ou em outras cidades da região a cidade que eu trabalho, em Araçoiaba nas grandes metrópoles no Brasil, esse problema é latente inclusive em pequenas cidades, tem muitas que não tem sistema de abastecimento não tem água potável, que não tem drenagem urbana que não tem acesso a esgoto, esse problema é latente mas, outro dado importantíssimo é o seguinte pelos próximos, até 2050, ou seja, pelos próximos 30 anos nós teremos mais 2,5 bilhões, bilhões de habitantes a mais morando na cidade nós não temos estrutura para isso outro dado alarmante é o seguinte provavelmente, é muito provável, ou seja, a chance é quase 100% de que a gente tenha meio grau de aumento na temperatura terrestre até o ano de 2050 o que vai causar um problema gravíssimo desde a elevação dos oceanos cidades costeiras vão sofrer muito com isso porque esse meio grau vai elevar quase um metro o nível do mar, de um modo geral então isso aqui, obviamente, tem um calendário lunar e isso vai ser uma tragédia para todas as cidades costeiras isso a gente inclui, por exemplo, Nova York porque cidades, inclusive, que estão próximas a rios e esses rios se ligam ao mar vai subir também o nível desses rios Londres, por exemplo, se afeta com isso a própria Paris se afeta com isso grandes cidades no mundo mas existe também uma probabilidade alta que em vez de meio grau, a gente suba um grau não é quase 100% mas é uma probabilidade muito possível maior que 50% segundo esse autor e se isso acontecer vai ser uma catástrofe mundial porque as áreas agrícolas vão diminuir bastante a gente vai diminuir a produtividade as pessoas vão começar a sentir mais fome, provavelmente as cidades não vão ter água não vão ter chuvas e aí o problema das revoltas do Chile vão ser fichinhas junto do que a gente vai enfrentar então a grande questão que se coloca é o seguinte considerando ainda que a gente vai ter provavelmente se esse cenário ocorrer 80% a mais de migração interna ou externa ou entre países ou dentro do próprio país a catástrofe será enorme e o que a gente está vendo no Chile vai ser docinho de criança junto do que a gente vai ver nas próximas décadas em termos de revolução qual o papel da arquitetura? é a gente fazer cidades sustentáveis para uma sociedade mais educada e exigir que nos planos diretores na legislação nas diretrizes de uso e ocupação do solo agora não é uma questão mais de gosto estético ou de pedagogia educacional agora é uma questão de necessidade de sobrevivência então é o seguinte não pode mais eu sou enfático não pode mais ter construção onde o determinado local a cidade onde ela está não existe previsão de recurso hídrico ou de terra agricultável para dar subsistência àquela população se não seguirem esses dois critérios mínimos pode pensar que o que está tendo no Chile vai ter no mundo todo ou aonde não for feito esse estudo essa previsão e essa legislação de modo incisivo espero ter dado uma contribuição André um beijo e abraço a todos obrigado pelo carinho de sempre curtam o vídeo se inscrevam no canal e divulguem um abraço